Senhor Presidente, senhores deputados, quero primeiro iniciar agradecendo o relator, deputado Hugo Mota. O texto avançou muito em relação ao que foi enviado pelo Senado. O texto do Senado estava absolutamente proibitivo, fechando o mercado para as empresas de ônibus, principalmente os novos aplicativos que têm surgido com preços muito mais baratos e com serviços muito competitivos. A gente estava basicamente impedindo que qualquer um que não tivesse 60% de frota própria, qualquer um que fizesse a intermediação por meio de aplicativo, tivesse proibido de operar no Brasil. Houve uma modificação substancial no texto em relação ao que foi enviado no Senado. Sem dúvida nenhuma isso é digno de elogio. Acho que é uma das maiores modificações, aliás, de textos enviados do Senado para essa Câmara dos Deputados que já analisei. O deputado Hugo Mota acatou integralmente duas das minhas emendas, parcialmente uma emenda. Eu só teria um reparo a fazer no texto final, que foi um ponto já levantado por alguns parlamentares, que é o estudo de inviabilidade econômica. De fato, isso já foi colocado até por especialistas da ANTT, isso já foi colocado por representantes do Ministério da Infraestrutura, que não faz sentido a gente manter a questão do estudo da inviabilidade econômica. Isso já foi matematicamente comprovado, que é um contrassenso lógico você, uma empresa que está operando, ou mesmo a Câmara dos Deputados, ter aprovado ontem, no marco das ferrovias, que uma segunda empresa pode competir numa linha paralela, aquela já construída, aquela que já está em operação, e a gente colocar um entrave para que exatamente a mesma coisa seja feito com as empresas de ônibus. Pode já existir uma linha, o serviço pode já estar sendo prestado naquela cidade, mas nada impede que mais de uma empresa, que mais de um aplicativo preste um serviço mais barato e de qualidade, também para aquela cidade, que a gente tenha uma concorrência maior dentro do mercado. Acho que o projeto, sem essa questão do estudo de inviabilidade econômica, seria um bom projeto para dar segurança jurídica para as empresas poderem operar no Brasil. A gente está falando não só de um aumento na qualidade do serviço de transporte público, mas também de uma diminuição do preço e geração de emprego e renda. Então eu faria ainda o último apelo ao relator, para que a gente fizesse essa última modificação, uma emenda que já está apresentada por mim e por outros parlamentares também, para retirar essa questão do estudo de inviabilidade econômica, que é apenas mais uma barreira para a entrada no mercado de ônibus, que nós devemos, sem dúvida nenhuma, incentivar. Brasileiros precisam, milhões de brasileiros precisam desse serviço para sobreviver, precisam desse serviço para ir para o seu trabalho, para visitar a sua família, para trabalhar em outro estado. Enfim, quanto mais competição, quanto mais qualidade de serviço a gente puder dar para esse setor, melhor. Então fica o meu apelo aqui ao relator. Obrigado, presidente.